Um programa ainda mais quando se trata de moda é feito de detalhes. Nós pensamos nos conteúdos, nos clientes, nas vinhetas, público-alvo e até no que vestiria o microfone. Essa partezinha aí da história, para quem não sabe, chama-se Canopla. E olha só, tadinho do nosso microfone, não fica sem graça assim? Mas calma, ele não vai sair por aí desfilando pelado. Antes, uma historinha da protagonista da nossa vinheta. E bem, tratando-se de programa na moda, não poderia ser algo básico, teria que brilhar. Então nasce a primeira Canopla, artesanal e com muito strass. Que orgulho, levei uma noite inteira para colar. Mas valeu o esforço, pois virou atração na semana de moda mais importante do país. Celebridades nos corredores da São Paulo Fashion Week, tirando foto com a nossa humilde Canopla. Uns até chamaram o microfone de Lady Gaga, outros de boate ambulante. Ana Furtado também gostou da ideia. Preciso de um desse no video show. Entendeu? Agora no desfile de fetiche, né? Um microfone desse é básico. Enfim, como na moda tudo muda, nosso microfone também precisa trocar de roupa. Virada de temporada, um novo Vizu, mas aí jamais profissa. O look ganhou acabamento melhorado e brilhos mais discretos. Dessa vez, ele foi de pretinho básico. As trocas não pararam por aí. Nova estação, outra roupagem. Caribe, praia, céu azul e pitadinha de paraíso. O verão pedia algo mais clean e em cores atemporais. Branco, rosa e preto. Com o inverno chegando, não poderíamos deixar o nosso microfone de casaquinho velho. Os brilhos fizeram muita falta. E para seguir a tendência dessa estação, teríamos que adotá-los novamente. Mas queríamos manter as cores atemporais e a logo do programa. Difícil desafio, não? Para essa nova missão, contamos com a ajuda da designer Letícia Sarabia, juntamente com o Surreis de Foz do Iguaçu, no desenvolvimento da nova canopla. Ficaram curiosos? Apresentamos a vocês a nova roupa super hypada do microfone do programa na moda. Voltando à essência com muito brilho. E lógico, pra combinar com o Louvre. Ficaram curiosas do volume do microfone 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 do microfones do microfone do microfone do microfone do microfone do microfone do microfone do fone do microfone 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 do fogone do microfone 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 do